Galerinha, bem-vindo ao Filho do Mundo! É nóis? Um grande pensador, conhecido como o tio do Homem-Aranha, e uma frase da de um grande poderes, tem grandes responsabilidades, e ela se aplica aos artistas também. Nesse filme. É muito bom quando um cantor ou uma banda usa sua plataforma por uma causa nobre, né? Então, como nem sempre isso acontece, a gente achou legal destacar essa galera do bem aqui no nosso programa, nesse episódio de hoje. É, vem com a gente conferir oito vídeos e críticas sociais, incluindo aqueles que vocês pediram sem parar nos comentários. Maravilhosos. Concordando, concordando. Galera, e o primeiro item da lista, todo mundo tá pedindo pra gente comentar, Junior, que é o clipe This is America, da Shadows Gambino. O clipe é rico, muito rico em detalhes, que não necessariamente ganham destaque, isso porque o papel do Childish Gambino é justamente tirar o foco do que tá passando ali no fundo, através das danças e das caretas que ele faz, todas elas com significado muito importante. É. É um grande artista. É verdade, a primeira crítica do clipe já é direcionada à obsessão dos americanos com as armas e rola logo de cara nos segundos iniciais, quando ele dá um tiro a queimar roupa na cabeça de um homem. é uma cena já muito forte, chocante, e faz você ficar grudado na cadeira pelo resto do clipe já. E a cena do coral é uma outra crítica direta que faz uma alusão aí ao atentado que matou nove pessoas na igreja de Charleston. Uma das tradicionais dentre a comunidade afro-americana foi também uma história sinistra que rolou recentemente. E essas não são as únicas mensagens do This is America e por isso que o clipe tem gerado tanto debate. São tantas sutilezas, galera, que pra falar de todos, a gente precisava fazer um vídeo aqui de meia hora e a gente não fez, Junior, justamente porque já tem muito vídeo na internet explicando todas as referências. Aí seria mais um vídeo repetitivo falando de novo das referências. Então procura aí, galera. Tem muita coisa. Então, assim, imagem por imagem dizendo que cada uma das referências querem dizer e da onde veio, né? Exatamente. Já faz um tempo que Beyoncé é um símbolo do poder feminino. Desde Destiny's Child ela lançava canções pra empoderar a mulherada aí, como, por exemplo, Independent Woman. Asmina manda. Asmina manda. Asmina manda. O clipe se passa num deserto pós-apocalíptico e mostra a cantora bem poderosa explodindo carros com o poder da mente e liderando aí um batalhão de minas. Exatamente. Exatamente. Enfim. É por isso que no final do clipe o exército de mulheres da Beyoncé não ataca os soldados. Elas apenas fazem aí uma reverência mostrando que a guerra é pela igualdade e envolve os dois lados da moeda. Música Bom, em 2012 ela lançou um clipe pra música Perfect. Música Mostrando as etapas da vida de uma jovem que, assim como a Pink, também sofreu por não se encaixar muito bem na sociedade. Música E quando a personagem do vídeo chega na adolescência ela desenvolve anorexia por se sentir infeliz com o próprio corpo e que se compara o tempo inteiro com outras meninas da sua idade, o que é triste normal cara, muito mais normal do que a gente imagina. Música 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 No fim galera, a jovem toma um caminho parecido com a Pink ao transferir os seus traumas e inseguranças pra sua arte e acaba se tornando aí uma pintora famosa, o que é muito legal né? É uma ótima história pra trazer esse tipo de sensação assim né? É, meu, lute pelo que você acredita. Música Quem também tá aqui nessa lista de clipes conscientes é o nosso querido Gilberto Gil com a sua versão de Three Little Birds que faz referência aí a seca que castiga o sertão nordestino. Música É verdade, só pra vocês terem uma dimensão foram seis anos sem chuva, sendo que no começo de 2018 uma em cada três represas que reabastecem a região já estavam secas. O clip é uma animação que mostra a busca de um sertanejo por água, sem querer, ele encontra o Gil e o Bob Martin, o motor voadora, e os dois trazem a chuva de volta. Nas mãos do Gil a música virou uma mensagem de perseverança a todos que enfrentam a seca, assim como diz a letra, não se preocupem, pois tudo no fim vai ficar bem. Música O recado da música é direto. Você é bonito do jeito que você é, porque Deus não comete erros. Se você nasceu assim é porque esse é o caminho certo pra você. Ok. É verdade, são seus amigos, os aliens, aliens. É, mano, é muito louco esse clube aí. Que doideira. Psicodelia. Psicodelia. Só lembra a capa dos secos e molhados, essa cabeça em cima da mesa aí. Você pegou, né? É, a referência, pô. Bom, foi a primeira vez que uma música com os termos gay, bi e trans chegou ao topo da parada principal da Billboard, mas em outras partes do mundo a recepção não foi tão boa assim. Na Malásia, o trecho que é escrito às minorias foi censurado. Na Rússia, ameaçaram prender a Lady Gaga caso ela fizesse apologia aos LGBT, no seu show. E ela respondeu assim. Meu nome é Lady Gaga, eu tenho 26 anos, eu sou de Manhattan, New York, e eu acredito que os homens e as mulheres precisam amar os outros igualmente. E não foi só a Lady Gaga que se manifestou em defesa dos direitos dos homossexuais através da sua arte. A CIA também fez isso com o clipe The Greatest. O vídeo é um comentário sobre o massacre na Boate Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, onde 49 pessoas foram covardemente afastinadas quando se divertiam. Foi treta essa história aí. Era madrugada em Orlando e 300 pessoas estavam na noite latina da Boate Pulse. Às 2 da manhã, 3 da manhã, no horário de Brasília, um atirador entrou no local com um fuzil e uma arma de pequeno porte. De repente, tiros. O atentado foi classificado como crime de ódio, já que a casa noturna era dedicada ao público LGBT, e o pai do atirador revelou que ele tinha um histórico de intolerância. E aí, cara, a coisa foi feia de verdade. O clipe da CIA é estelado mais uma vez pela menina prodígio, pela Maddie Zigger, acompanhada de 49 dançarinos, exatamente o mesmo número de jovens afastinados. Mas a parte mais simbólica do vídeo é o final, que mostra uma balada com buracos de tiros nas paredes, e a jovem Maddie chorando muito com uma maquiagem cor de arco-íris muito simbólico. Esse momento é bem forte no videoclipe. O próximo clipe com crítica social completou 20 anos de idade em 2018 e é um divisor de águas por rap nacional, diário, e um detento dos racionais. É verdade. O clipe... Sensacional. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia, você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca. A letra, composta pelo Mano Brown, com a ajuda dos relatos do ex-detento Josimar, fala do massacre do Carandiru em 1992, onde 111 presos foram mortos pela PM numa rebelião. Meia hora de repressão policial e 111 presos mortos foi o maior massacre da história do sistema carcerário brasileiro. Sensacional. Apesar de ter sido uma gravação bastante complicada e tensa, o que facilitou o trabalho da equipe foi o fato dos presos serem fãs dos racionais e respeitarem muito o grupo, senão teria sido complicado de fazer essa gravação aí, hein? Tenso. Outro clipe que deixou muita gente pensativa por semanas foi o clipe de Minha Alma, um relato sobre os efeitos da violência na periferia carioca, lançado em 1999 pelo Rapa. Eu lembro muito bem quando saiu esse clipe e foi um negócio assim, um marco também. Todo mundo ficou chocado, ganhou um monte de prêmio. É. O caldo entorna quando um deles é baleado, fazendo a comunidade dar início a um protesto. Infelizmente, 20 anos depois, a ficção do clipe continua sendo muito real. Como o foco do clipe é a mensagem, o Rapa nem dá as caras direito, a não ser por breves aparições do vocalista do Marcelo Falcão, como um figurante tomando uma brejinha no bar. É verdade. O clipe foi dirigido pela Katia Lund, três anos antes dela dividir o comando do filme Cidade de Deus com o Fernando Meirelles, e já dá muito pra perceber essa personalidade no videoclipe. Bom, claramente não dava pra gente colocar aqui todos os vídeos com mensagens sociais, então comentem aqui embaixo, deixem aí algum comentário dizendo qual foi que ficou de fora que não podia ter ficado. de repente a gente faz aqui um parte 2 dessa lista, que é muito legal, e é sempre bom a gente falar desses assuntos. Ah, tá cheio de videoclipe aí com pegada social, né? É. Ah, inclusive dá pra falar do Manimal Videoclipe, que a gente lançou o ano passado aí, que, cara, tem todo um fundo social também. A renda do clipe foi toda convertida por uma associação que cuida de crianças com síndrome de Down, através da experiência com bateria, que pra mim foi um negócio, uma experiência muito legal de conhecer essa galera. E é um videoclipe que defende muito a ideia de você olhar pra si, você valorizar quem você é, antes de ficar tentando viver a vida das celebridades. Hoje em dia que tem tanta coisa nas redes sociais e tanta mentira, né? Tanta coisa sendo vendida como se fosse o real, o mundo real. E, na verdade, a vida é muito mais complexa do que a gente vê nas redes. Vamos deixar o link do seu clipe aqui na descrição. Boa. Pra galera dar uma olhada. Vai lá e comenta o que você achou, né? Exatamente. Think about it. Exatamente. Muito obrigado. Até a semana que vem. Não esquece de se inscrever no canal, que toda semana sai vídeo novo, sempre com listas muito legais. Estamos, tá quase. Obrigado, Brasil. Não esquece de deixar o seu like aí, que isso faz divulgar o vídeo e leva pra muita gente. Esse assunto é importante. Valeu. E vem pro YouTube.